Você é meu tudo, eu sou seu nada Você é um apóstolo do meu ser Ah, pode ser que o querer Conjumine com você Vou dizer pros meus saios Que o temporal passou, é tempo de bonança Me ressaurou das trevas uma luz de esperança Eu sofri, eu chorei, me perdi e te encontrei Você pacificou o que era o meu e hoje é seu Você é meu oceano, futuro dos meus planos E pra ti tu me interas, és minha de outras eras Verão na primavera, sacia meu prazer Melhor que te querer é ter você Você é meu tudo, eu sou seu nada Verão na primavera, sacia meu prazer Melhor que te querer é ter Você é meu tudo, eu sou seu nada Você é um apóstolo do meu ser Ah, pode ser que o querer Conjumine com você Vou dizer pros meus saios Que o temporal passou, é tempo de bonança Me restaurou das trevas uma luz de esperança Eu sofri, eu chorei, me perdi e te encontrei Você pacificou o que era o meu e hoje é seu Você é meu oceano, futuro dos meus planos Empate pra ti tu me interas É espinha de outras eras Verão na primavera, sacia meu prazer Melhor que te querer é ter Melhor que te querer é ter você Verão na primavera, sacia meu prazer Melhor que te querer é ter você Verão na primavera, sacia meu prazer Melhor que te querer é ter você Verão na primavera, sacia meu prazer Melhor que te querer é ter você Você é meu tudo Alô, presida Muito obrigado pelo convite mais uma vez Você é meu tudo Você é meu tudo Seus convites mudam minha vida, hein